Oi pessoal, tudo bem? Neste tutorial eu quero mostrar para vocês como trabalhar com o OpenBoard para gravar videoaulas. Para fazer a instalação deste software, basta acessar o seguinte endereço eletrônico, openboard.ch, selecionar o instalador apropriado para o seu computador e seguir todas as orientações de instalação. Uma vez instalado o software no seu computador, basta inicializá-la a partir da sua área de trabalho. O OpenBoard funciona como se fosse um quadro digital, então você consegue trabalhar com ferramentas à mão livre. Ele tem uma série de funcionalidades. Aqui neste tutorial eu quero mostrar para vocês somente as principais ferramentas e como que a gente consegue utilizar este software para fazer captura de tela. Inicialmente, antes de começar a gravação, então a gente pode fazer algumas alterações de layout da área de trabalho deste software. Clicando aqui no menu superior em fundo, então a gente consegue colocar um fundo quadriculado, um fundo com linhas simulando uma folha de caderno e posso trabalhar também com uma página em branco. Eu posso optar ainda em trabalhar com um fundo em branco ou um fundo em preto, dependendo de como seja a sua preferência. Neste caso aqui, eu vou colocar então com um fundo branco e quadriculado. Selecionado então um fundo adequado, eu posso fechar então esta aplicação para voltar para a minha área de trabalho. No menu lateral direito, clicando aqui nesta seta direcional, então a gente tem aqui uma série de opções. Todas as aplicações que podem ser utilizadas no OpenBoard estão aqui neste menu de aplicações. Basta clicar então aqui nesta opção e a gente consegue enxergar então uma série de ferramentas que podem ser utilizadas junto a ele. Então eu posso inserir, por exemplo, uma calculadora e fazer cálculos matemáticos aqui na própria tela. Eu posso inserir também um transferidor para fazer gráficos, desenhos geométricos, se assim for a situação. Eu posso selecionar também uma régua. Enfim, eu tenho uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para sua gravação, para sua geração da videoaula. Aqui na parte inferior da tela, então a gente tem outras ferramentas de utilização, como por exemplo, caneta, eu posso também aqui trabalhar com uma caneta, borracha. Eu tenho uma ferramenta aqui de highlight, um marcador de texto. Então eu tenho uma série de ferramentas aqui para trabalhar a mão livre no meu OpenBoard. Então a grande vantagem do OpenBoard é trabalhar com ele junto com uma mesa digitalizadora. Por quê? Com uma mesa digitalizadora eu consigo selecionar as ferramentas, eu posso alternar aqui entre highlight e caneta e utilizar então aqui a própria minha mão livre para escrever como se estivesse trabalhando em uma folha de papel. Então eu posso colocar tópicos aqui, escrever tópicos. Eu posso fazer esquemas, eu posso fazer exercícios e assim por diante. Para alterar a coloração e a espessura dessas linhas, eu posso vir aqui no menu superior, alterar aqui entre padrões de cores e também de espessuras da linha. Então eu posso trabalhar com uma linha um pouco mais grossa, eu posso trabalhar com uma linha um pouco mais fina e assim por diante. Então eu posso utilizar uma mesa digitalizadora junto com esse OpenBoard e gravar uma videoaula simulando todas as questões que a gente faria em um quadro. Vocês estão vendo na tela eu trabalhando na mesa digitalizadora, mas eu quero deixar aqui ressaltado que o OpenBoard não faz captura de vídeo, então em momento algum você vai conseguir capturar a sua imagem, por exemplo. Uma outra questão que é importante ressaltar é que todos esses menus que eu abri na lateral, eles não serão capturados no vídeo. Na produção final do arquivo, irá aparecer somente a página de fundo do papel. Para fazer a gravação de uma videoaula então utilizando o OpenBoard, basta eu vir aqui no canto superior direito, clicar nessa seta direcional para baixo e vir aqui na opção de Podcast. Quando eu selecionar esta função, então ele vai colocar aqui na parte inferior da tela um cronômetro e um botão de iniciar a gravação. Então basta eu clicar nessa botão iniciar a gravação, percebam que aqui o cronômetro foi disparado, eu consigo visualizar o tempo de gravação, então a partir desse momento você pode trabalhar com as ferramentas a mão livre, como por exemplo fazer questões de cálculos, eu uso aqui, vou fazer um exemplo simples, um meio mais um terço, e assim por diante. Então você pode trabalhar com uma série de ferramentas, aqui vindo em aplicações, eu posso colocar imagens, eu posso colocar mapas, eu posso puxar uma calculadora, e assim por diante. Então você consegue utilizar uma série de ferramentas aqui do OpenBoard, para facilitar na sua videoaula. Uma outra vantagem do OpenBoard, é que uma vez que você utilizar toda a área disponibilizada na tela, você não necessariamente precisa pagar para começar uma outra, você pode gerar páginas. Então eu posso vir aqui e clicar páginas aqui no menu superior, páginas mais, e ele colocou uma nova página em branco. Então vindo aqui nessa seta direcional no menu lateral esquerdo, eu tenho todas as páginas criadas. Então eu posso vir aqui e continuar a minha videoaula, gerando então outras questões de cálculo, eu posso fazer por exemplo aqui a integral de x dx, isso aqui então vai dar x ao quadrado sobre 2 mais c, e assim por diante. Então eu posso fazer uma série de situações de aprendizagem, utilizando este quadro virtual. Então finalizado aqui a sua videoaula, quando você já gravou todas as partes que você deseja, você pode vir aqui na parte inferior da sua tela, e clicar aqui em parar. E aí E aí E aí E aí